Hello galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa bem diferente aqui no canal nunca fiz nada parecido porque é um dia inteiro ou seja, 24 horas comendo só comidas vermelhas Gente, é como você que eu tô muito ansiosa porque eu não sei o que de comida vermelha que eu vou poder comprar. Primeiramente, aqui em casa não tem nada vermelho, então a gente vai ter que sair pra comprar. Daí a gente vai ir vendo umas coisas vermelhas aí, legais de comer E é isso aí, já deixa o seu like se inscreve no canal e agora bora pro vídeo Gente, achei um lugar aqui pra eu apanhar o celular então já cheguei aqui no mercado e agora vamos comprar as coisas vermelhas Maçã? Maçã? Já achei maçã que eu vou pegar algumas aqui, né pra me garantir tomate cereja vermelho não, mas acho que eu não gosto não gelatina gelatina vermelha suco de morango pra eu tomar ó, aqui a gente já tem ingrediente pro café da tarde, lanche da tarde, sei lá gelatina tomate cereja dá pra colocar numa sala é, pode comer salada a gente enfia no almoço suco dá pra enfiar em qualquer uma das refeições e maçã maçã café da manhã só? não, só? só? é vou comer isso? não vamos, deve ter adoro essa aqui, ó essa de tubinhos o café da sobremesa balinha de amora só que aí eu vou ter que tirar as vermelhas e pegar não, tirar as pretas e pegar as vermelhas então, ó, o café da manhã é, maçã eu ia colocar morango, só que não tem almoço vou comer macarrão com molho de tomate o macarrão a gente deixa, vai, porque senão eu fico sem almoço daí sobremesa fine é e só, né? e o suquinho eu vou comer em todas as refeições comer suco gente, cheguei em casa finalmente porque eu tava morrendo de fome e agora eu vou comer minha maçãzinha, né? só uma raiz isso aí mas assim, eu não sou muito de comer coisa no café da manhã então, eu peguei só uma maçã mas então é isso aí, agora eu vou terminar de comer minha maçã e depois, bora pro almoço bom, gente, agora eu já coloquei o macarrão no meu prato e vamos colocar o molho cadê o molho? vovó, passa aqui o molho porque o vídeo é comendo com muitas vermelhas então eu não vou poder comer só o macarrão eu vou ter que colocar o molho bastante molho, né? e agora eu vou colocar o tomate cereja e agora eu vou comer então, ó, agora ele tá todo vermelho, não é mesmo? e é isso aí até o jantar, gente não, tem sobremesa até a sobremesa gente, chegou a ideia da sobremesa da jantarinha Fini eu amo muito bala então, já tô comendo e confesso que eu amei essa sobremesa, né? gente, eu não considero muito isso como uma sobremesa e também não é saudável mas como eu não tinha muita opção, né? então, teve que pegar pro Fini mesmo ah, também tem a Amorinha ó mas é isso aí pode ser a sobremesa do jantar, né? verdade gente, gelatina pronta prontíssima olha aqui, gelatina tá com uma cara ótima vou experimentar mais uma coisa que eu queria falar quando você pensa assim ai, vou ficar um dia inteiro comendo só comidas vermelhas você acha que é super fácil, né? moleza só que, gente, tipo agora me bateu o maior fome daí, tipo, você abre a geladeira você vê que, tipo dá uma vontade de comer tudo que tá na geladeira já que nada vermelho então, né? mas temos a minha gelatina aqui, ó e agora eu vou experimentar olha o pedaço que eu peguei é muito boa bom esse café da tarde, hein? agora vamos pro jantar, não é mesmo? gente, tô aqui com o meu jantar e macarrão de novo, né? nhoque com molho, né? pra ficar vermelho mas, então, é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado deixe o seu like no vídeo se inscreve no canal pra me ajudar e é isso aí beijos e agora eu vou continuar aqui comendo meu nhoque porque eu amo nhoque tchau